Queridos estudantes, já que hoje é o dia do trabalho, vamos falar de uma coisa que vocês dizem que dá muito trabalho. O que será? O que será? Isso mesmo é afinação. Quem falou que era afinação, acertou! A escuta é um elemento muito importante para o músico. Hertz é a medida utilizada para captar variações das ondas sonoras. Ela representa o número de oscilações por segundo. A afinação universal de 440 Hertz é, portanto, de 440 oscilações por segundo. Quando se diz que a afinação universal é de Lá em 440, isso significa que a nota Lá específica da vibração em 440 Hertz é aquela usada como base para comparar instrumentos entre si e verificar se estão na mesma afinação. Uma das perguntas que sempre nos fazem é Professor, mas o violoncelo, ele não tem traste? Como você sabe onde ficam as notas? O violoncelo, será que ele tem todas as notas? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si? É possível isso? Mesmo ele não tendo todos os trastes? Como você, então, descobre qual caminho deverá ser realizado para você conseguir ter uma nota com uma afinação mais correta? Antes de mais nada, vocês precisam saber que o violoncelo é um instrumento não temperado. Mas será que é instrumento não temperado porque ele tem menos sal ou açúcar? Ele sendo da família das cordas, violino, viola, contrabaixo, ele é um instrumento onde as notas, elas são produzidas conforme a execução do instrumentista. Isso significa, então, que a afinação, ela é realizada na hora da execução? Exatamente. E ela depende da relação harmônica entre a nota anterior, posterior e as que estão sendo executadas no momento. E, professor, dê um nó. O que é isso? O que isso significa dizer para nós? Vou tocar aqui para vocês sete notas musicais. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Quando você executa uma nota, você tem uma vibração do ar. No caso dos instrumentos de cordas, essa vibração é provocada pela corda. A corda, ao receber o atrito do arco, ela irá fazer um leve balanço. Essa vibração, ela vai agitar, não apenas a maneira do instrumento, mas também o ar que o circula, inclusive dentro de sua própria caixa de ressonância. Na medida em que você diminui a espessura da corda e você também diminui o tamanho da corda, essas notas podem ficar mais graves ou mais agudas. Os sons mais graves parecem que eles são mais sérios, não? Em aulas anteriores, eu falei da forma de mão. Essa forma circular que abraça o braço do instrumento. Olha quanta redundância. O violoncelo possui quatro cordas. Contando da corda mais aguda para a mais grave, você vai ter a corda mais aguda, o lá, a segunda corda intermediária, a ré, a terceira corda intermediária, a sol, e a quarta corda, a mais grave, dó. Professor, mas eu ainda não compreendi como essas notas são realizadas no instrumento. Quanto mais próximo do cavalete estiver algum dos meus dedos da mão esquerda, mais agudo será esse som. E quanto mais próximo da pestana esses meus dedos estiverem, mais grave será esse som. Então, recordem-se, nós temos cinco dedos responsáveis pela criação desses sons na mão esquerda. Polegar, ou capotasto, o nosso primeiro dedo, que é o indicador, o segundo dedo, que é o dedo médio, o terceiro dedo anelar, e o quarto dedo, o mindinho. Conforme esses dedos se posicionam nas cordas, eles vão criar determinados sons. Dependendo da sua forma de mão, você vai conseguir sons mais graves, ou sons mais agudos. Reparem, na medida que eu vou me afastando da pestana, esses sons vão se tornando mais agudos. E conforme eu me aproximo dela, esses sons vão se tornando mais graves. Até então, nós estamos falando da altura das notas. A nota mais grave e a nota mais aguda. E quando a nota não estiver no local adequado. Por exemplo, eu vou tocar agora para vocês uma passagem sol, lá, si, dó. Se eu colocar o meu quarto dedo em um local que não seja um local adequado em relação às notas anteriores, muito provavelmente, esse som não sairá com a afinação adequada. Eu vou tocar o dó um pouquinho mais próximo do cavalete. Essa afinação não saiu como a afinação anterior. Por que será? Pois bem, eu vou tocar para vocês de novo a mesma passagem. Porém, agora, o meu quarto dedo ele estará posicionado mais próximo do cavalete, gerando, então, um som um pouquinho mais alto com relação à afinação. Vamos ver como é que sai? Ih, deu ruim, né? O que isso significa dizer? Que, na verdade, na afinação existe uma proporcionalidade. Um cálculo matemático? Um pouco por aí. Se você vem de uma nota com uma determinada afinação, essa outra nota, ela tem que ser relativa à afinação anterior ou posterior. Vamos mais uma vez. Um pouco melhor, né? Um som mais reconhecido da audição de vocês. Nós, instrumentistas de cordas, temos uma certa vantagem por tocar um instrumento não temperado. Nós podemos construir esse som movimentando a mão esquerda, um pouco mais próximo do cavalete, mais agudo. Um pouco mais distante, mais grave esse som. Não existia uma padronização da afinação, e musicistas costumavam afinar seus instrumentos de corda a partir da afinação do órgão do local em que estavam tocando. No decorrer do século XIX, houve uma tendência de elevação do tom dos instrumentos usados nas performances, devido ao aumento do tamanho das casas de concerto e mudanças nas técnicas para a produção de instrumentos. A afinação tal qual conhecemos hoje só foi consolidada no século XX. A atenção é um elemento muito importante para o músico. Essa escuta, ela pode ser muito atenciosa, e quanto mais atenciosa a escuta, melhor a percepção da afinação desse músico. Vamos, então, encerrando hoje por aqui, e em breve, nos próximos vídeos, falaremos um pouco melhor sobre o quesito afinação. Eu prometo olhar melhor para a câmera. Tchau, 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 tchau.